E o Jordânia preparou 13 campos de refugiados, 13 campos de refugiados para os palestinos. Um deles é aqui, a nossa esquerda, claro que no princípio, no início, foram tendas, como caima, como carpa. Mas hoje são casas símicas, casas que moram aqui são os palestinos. Aqui existem 13 campos de refugiados para os palestinos, além dos 13 campos de refugiados para os palestinos, existem também 3 campos de refugiados para os sirios. Mas os sirios se encontram no norte e no oeste de Jordânia. Aqui, na nossa frente, o muro da cidade, o muro de Rabat Amon, o muro da cidade de Rabat Amon, capital do reino dos Amonitas. Nós estamos na terra dos Amonitas, à esquerda, são os campos de refugiados. Para cima, eu vou mostrar para vocês onde mora o tio, o rei Abdullah Segundo. Nossa, o campo é grande, hein? É uma cidade. É uma comunidade, é um bairro. Quando a gente fala em campo de refugiados, dá a impressão que é um espaço, cabana, e as pessoas vivem... É que não isso foi assim, cabana, como foi uma tenda, como o Caima, como a tenda. Então, depois, o governo brasileiro deu terreno, deu ajuda para a construção de casa. Agora, depois daqueles, em 1948, foi fundada uma... Olha, pessoal. Foi fundada uma organização, se chama ONRWA, para cuidar dos assuntos dos palestinos, em Líbano, em Síria e em Jordânia. Olha, meus amigos, ali do lado que você vê é o campo de refugiados de Palestino, mas, na verdade, é um grande bairro, olha só. Uma grande comunidade. Aqui não. Não, é muita, muita febre. Tá. É, né, tá bom viver com os palestinos, e os palestinos, é normal. É normal. A vida é normal. É normal. Palessino e Jordana são como irmãos. Ah, é? São também do mesmo povo. Tudo. Jordana e Jordana é palestino e palestino, mas eles moram juntos. Hoje em dia, casa... Palessino, a mesma religião, quase mesmo idioma igual. Agora, o palestino casa com o jordano, a jordana casa com o palestino, não tem diferença. É normal essa ventania? Não é tão normal, mas agora vai chover. Vai chover, sim. Quando começa a chover, as pessoas começam a recolher de azeitona. Olha, meus amigos, como você vê, está ventando muito, parece uma tempestade de areia. Olha só, é a chuva que está chegando aqui na Jordânia, e para eles aqui é uma grande bênção para todo o Oriente Médio. Olha só, e como você vê, toda essa visão é um canto de refugiados com os palestinos. A gente pode observar uma grande comunidade. Quando a gente fala em campo, a nossa é... Exatamente no meio de uma barraca, um canto, um salho, um abrigo. Mas aqui você vê uma grande comunidade. É uma cidade, é um bairro. Sabe dizer, Terry? Muito grande. Qual é o nome desse bairro? Por que todas as casas estão da mesma cor? Por que sempre tudo da mesma cor? Pessoal, me perguntaram por que as casas estão da mesma cor. Antes, era uma bagunça. Cada um pintava a cor que quer, mas essas agências da prefeitura. Da prefeitura de Jordi Amar. Ou seja, eles se encarregavam de pintar as cores da mesma cor em todas as casas. Para ficar a mesma cor da montagem. Mas eles não pintam, né? Fica colorido, assim não fica bonito. Assim fica mais bonito. Mas eles estão ficando um bairro. Sim, o senhor que Deus deve fazer um pedaço de sair. Pega as casas. Nem pedaço de sair. É a mesma possibilidade de colocar o pedaço de sair. Parece haver um pedaço de sair e outra. Você quer visitar o pedaço da manta. Não tem nada, não tem nada. Você está ficando aqui. Tem nada, não tem nada. Tem nada mais. Você está ficando aqui em casa. Tá. Tem nada, temos aqui, assim? Isso é uma pedaço de sair. O que é a casa, como se Vera doce, é que está ficando uma pedaço da sair. Aqui em Cidadella, nós vamos agora conhecer outra parte de Amman Olha pessoal, vamos aí conversar no Palácio do Rei Quem sabe como é o nome dele?